Salve galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre os processos movidos por João Gordo e Vivi Torrico contra a Rede Globo, alegando que a emissora plagiou um programa produzido pelo casal desde 2014, sobre a confirmação do lançamento de uma collab do Korn com a marca Adidas, da postura da banda Black Panthera, que continua firme com as suas convicções, mesmo enfrentando a pressão de uma parte do público e mais. Sempre lembrando que se você curte esse tipo de vídeo aqui de novidades e lançamentos, deixa o seu like aí, se inscreve se ainda não é inscrito, ativa a notificação para não perder nenhum vídeo novo e... vamos que vamos! Muita gente acabou conhecendo o Dragon Force através do Guitar Hero, pois uma das músicas da banda fez um grande sucesso entre os fãs do jogo. Bom, na semana passada a relação do grupo com os videogames ganhou mais um capítulo com o lançamento do single Power of the Triforce, música inspirada na icônica franquia de games Zelda. O guitarrista Herman Lee comentou o seguinte sobre esse single, estamos entusiasmados em revelar nossa mais recente faixa, uma poderosa homenagem inspirada em uma de nossas franquias favoritas de videogame, Zelda. Estamos ansiosos para que os entusiastas do metal de todos os gostos descubram algo especial em seus detalhes. Essa faixa fará parte de Warm Speed Warriors, nono álbum de estúdio do Dragon Force, que será lançado no dia 15 de março do ano que vem. We need a hero In the magical land of Hyrule A hero filled by all ghosts And we'll see the legend Imagine from the gates of time Now all feel the magic of the master Soar Wisdom, courage and the power unite The overnakes and mountains The hooves of our horses pounding How are the triforce? How are the triforce? O Black Panther cedeu uma entrevista para o canal Headflow durante a passagem da banda por Lisboa, como parte de uma atual sequência de shows deles que aconteceu pela Europa. No bate-papo, o trio passou por pautas já conhecidas do seu público, além também de reafirmar suas opiniões sobre ter participado da última edição do NotFest Brasil, onde também tocou o Pantera, de Phil Anselmo. O álbum mais recente dos caras, Ascensão, foi lançado em março do ano passado e fez parte de uma lista aqui do canal. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar ele aí no card. Ah, e o link para a entrevista completa vai ficar no comentário fixado aqui embaixo do vídeo. E é bizarro, porque aí você vai ver, você vai perguntar para um cara desse, o cara, você já tentou traduzir as canções dessas bandas que você gosta? O cara não está nem aí, ele está pelo nós. E aí ele defende a bandeira do nós e está tudo certo. E aí a gente chegou nesse momento, porque é importante dizer isso, porque todos nós aqui escutamos Pantera. Todos nós aqui escutamos Pantera. Escutávamos. Escutávamos demais a conta. Não é muito, muito, muito. Sem saber, né? E aí foi passando o tempo, passando o tempo, algumas dicas surgiram, cara, nessa banda aqui, mas de repente com o letramento que a gente teve e com o Phil Anselmo fazendo as borradas dele pra caralho, né? Pra porra. A gente falou assim, cara, não dá, não tem jeito de, não dá liga. Porque a nossa batalha é totalmente contrário disso. Se eu apoiar uma banda que faz isso, meus fãs vão pensar o que de mim e eu mesmo vão pensar o que de mim. Como você lida com as distâncias do mundo? o presente parece não ter mais futuro. Locke, 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 ta la morra loke, locke, locke, Moscou é até pouco. Locke, locke, locke. Se tudo no final não for só um soio, não pode ser real, é isso que eu recordo. Sorria, sorria, sorria dia, bostia. Locke, 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 ta la morra loke, locke, locke, locke. Depois de sumir por quase 10 anos, o Austrian Death Machine está de volta com o seu Maromba Metal. O projeto, que conta com o Tim Lembeses, vocalista do As I Lie Dying, foi criado há 15 anos atrás, mas teve seu fim anunciado em 2014, depois de 3 álbuns de estúdio lançados. Agora eles estão de volta com o single No Pain No Gain, que conta com a participação do fisiculturista Greg Goliath nos vocais e do guitarrista Angel Vivaldi. No Pain No Gain fará parte do quarto álbum de estúdio da banda, que ainda não teve título nem data de lançamento divulgados. No Pain No Win, No One O Al t-Q, que ainda não teve eu? Não pede seu limite para fazer isso? No Pain no Gain��, mas não pode ganhar o fim do jogo. No Pain No Gain. E a A Bíblia de um Salmo. O que antes tinha apenas ares de boato foi confirmado, a marca Adidas vai finalmente lançar uma coleção em collab com o Korn. Os integrantes da banda, desde a sua origem, se mostravam fãs da marca, que sempre foi associada à cultura hip-hop, uma das principais influências do grupo e também do new metal no geral. A coleção será também lançada aqui no Brasil no próximo dia 27, com preços que colocam os fãs mais humildes da banda para correr, ou então para comprometer os limites dos seus cartões de crédito. E você aí, Korn, pretende comprar algum item dessa coleção? Deixe a sua opinião aí embaixo nos comentários. E aí, Korn! E aí, Korn! E aí, Korn! Bem bizarra. O músico postou uma foto pousando em um campo após caçar 32 coiotes e os organizar de maneira que soletrassem Trump 24, reforçando o apoio de Lewis ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Não é a primeira vez que o vocalista usa sua carreira solo como meio para afirmar suas opiniões políticas, além de criticar adversários, principalmente o atual presidente estadunidense Joe Biden. Confessions of the Fallen, que foi lançado no último dia 15 de setembro, é o álbum mais recente do stand, banda que certamente já vem enfrentando a reprovação de uma parte dos seus seguidores por conta da postura do seu vocalista. E ganhando com isso também, claro, uma outra parcela de fãs. Come on, coordine that shit. Fuck Joe Biden! Fuck Joe Biden! Fuck Joe Biden! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL João Gordo e Vitor Rico entraram com dois processos contra o canal GNT por plágio na semana passada. O canal, que faz parte do conglomerado de mídia da Rede Globo, estreou o programa Panelaço ao vivo, com nome e propostas muito similares ao que já era produzido desde 2014 pelo casal. E sobre isso, a Vivi falou o seguinte. É muita sacanagem, uma falta de criatividade enorme e uma falta de empatia também. Porque o Panelaço acabou virando loja depois, um centro cultural. Do Panelaço saiu o projeto Solidariedade Vegan, que já distribuiu mais de 250 mil marmitas veganas. Nós somos criadores no underground e fazemos as coisas com o coração, pelo estilo de vida que a gente leva há muitas décadas. Ela ainda disse que eles procuraram a Globo para falar sobre o nome e que o advogado deles também enviou uma carta extrajudicial para a empresa, que ainda não retornou o contato. Além de postagens e entrevistas cedidas pelo próprio casal, muita gente vem fazendo pressão online nas postagens da Globo. Mas além do tamanho e poder da emissora, o que certamente vai dificultar o processo é o fato do casal não ter registrado o nome no INPE, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Tem um rapaz de cara que nunca viu um favelado ao vivo, nunca nem pisou na periferia. Mas aí ele tem acesso a uma rede social e ele começa a inventar o vitimismo mimimi. Pô, Gabriel, porque os caras lá são meio bem racistas, cara. Vocês comem o hospital da cara de mexicano, velho. Até aqui, né, velho? Tem cara metido, até cara aí que é filho de índio e negro metido a racista, né? É isso aí, galera. Como vem acontecendo semanalmente entre trancos e barrancos, essas foram apenas algumas novidades, lançamentos e resenhas da música pesada e alternativa que eu resolvi compartilhar com vocês. Teve alguma outra coisa que faltou um destaque? Deixe aí embaixo nos comentários. Sem esquecer também de deixar aquele like maroto, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar a notificação para não perder nenhum vídeo novo, porque se papai do chão quiser, nós estamos aí na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho